Michele Bolsonaro recebe homenagem em Estado nordestino. Na última quinta-feira foi aprovado por maioria o projeto de resolução nº 11-2023, que concede o título de cidadania à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe, o deputado Luizão Donald Trump, autor dos projetos, defendeu a concessão dos títulos, destacando o trabalho realizado pelo casal durante a pandemia. O parlamentar também informou que buscará trazer o ex-presidente e a ex-primeira-dama para visitar a LES e receber os títulos. Ele ainda destacou a necessidade de garantir que todos possam ter e defender suas opiniões. Legenda Adriana Zanotto